E a quarta semana no ICF, o Estado-Maior-General FFDT, Major-General Lerian Antimor, preocupa com a instituição de segurança. Também continua serviço e atempo a estado de emergência. Mas que ela ia segurança? Bacira-Nia Saúde. Relação ainda nem ministro de defesa na segurança, Filmino Paissão, considera preocupação com o ICF, o Estado-Maior-General FFDT, Major-General Lerian Antimor, no comandante-geral PNT, comissário Faustino da Costa, natural. Também o governo preparou na pacote e da Rua de Sousa equipamento saúde no medicamento Batimorã-Roto, incluímos membro FFDT ali no PNT ali. Agora, com a preocupação, o senhor Jair Lerian Antimor, muito natural. Antes, não é comissário de polícia, não é comissário de polícia, não é comissário de pacote, a todos os equipamentos de saúde, medicamentos, o Boacelo, não é comissário, não é comissário, não é comissário de polícia. E depois, quando vai para a China, o país não vai para a Rua de Sousa, então, se aluga o transporte para a Rua de Sousa. Portanto, não é comissário de pacote, não é comissário de membro, mas vai para a Rua de Sousa. Entretanto, o Parlamento Nacional aprovou na pedido o levantamento do fundo petrolífero, com o montante milhão a Tostrua Limanulo, a ato cobre atividade na beliga com a Covid-19 e a final global na unanimidade. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN